Música Fala Bruno, tudo beleza meu irmão? Então, estou aqui para falar um pouquinho da retomada do automobilismo brasileiro. A Copa Truck iniciou suas atividades esse ano lá na pista de Cascavel. Sendo a primeira categoria de evento FIA a promover uma corrida depois dessa loucura toda, dessa pandemia toda que a gente está vivendo aí. E claro, com todos os requisitos de segurança, máscara, o acrílico na cara. Então, foi um momento muito especial e novo para o automobilismo brasileiro. E nós tivemos a oportunidade de poder fazer essa primeira aparição. Na verdade, a corrida foi muito legal, foi espetacular. Tanto a primeira corrida de sábado, como a segunda de domingo. Só que infelizmente eu não pude estar no grid, acabei sofrendo um acidente logo no segundo treino livre. Infelizmente, eu tive um problema no sistema de freio no caminhão, uma válvula no navio não travou as rodas traseiras. E eu acabei ficando bem vulnerável, vendido. Porque quando eu cheguei com a freada da curva 6, eu só tinha somente freio nas rodas dianteiras. E aí você pensa, 5 toneladas parando aquele bruto grandão, gigantão. Então, foi um susto muito grande. Eu passei reto. Chorreu muito na noite anterior, então a grama estava bem molhada. Quando aquele famoso pegou uma grama, ganhou mais velocidade. Eu fui reto, acabei dando uma batida bem forte. Mas graças a Deus estou aqui, está tudo bem. Já estamos recuperando o bruto para a próxima etapa. Então, confiram aí para vocês verem a minha onboard, como foi esse momento de terror, de tensão, de pânico que eu tive ali. Mas graças a Deus estou aqui, está tudo bem. Valeu, até mais. Valeu, até mais. Valeu, até mais. Valeu, até mais. Tchau, tchau.